Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luíbeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está com o Raul Justi Lores. O Raul é jornalista e escritor. Tem o canal no YouTube São Paulo nas Alturas, que superou 4 milhões de visualizações em seu primeiro ano no ar. É comentarista diário, na rádio CBN, autor do livro São Paulo nas Alturas, aqui ao meu lado, e que foi finalista do Prêmio Jabuti 2018. Foi editor de Internacional, correspondente em Buenos Aires e redator-chefe da revista Veja. Apresentador e editor-chefe do Jornal da Cultura, da TV Cultura de São Paulo. Na Folha de São Paulo foi correspondente em Pequim, Nova Iorque e Washington e editor do caderno de Economia e Negócios. Em 2012 foi bolsista da Eisenhower Fellowships, onde estudou urbanismo e inovação digital e no mesmo ano ganhou o Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte pela Difusão da Arquitetura. É um dos maiores currículos que eu já li aqui. Seja muito bem-vindo, Raul. Obrigado. Muito obrigado. E apesar disso, com essa cara de jovem. É, então. Bem jovem. É até estranho esse currículo gigantesco. Eu achei que ia vir... Eu comecei aos 12. Mas você se formou em jornalismo mesmo. Eu formei em jornalismo. Ninguém é perfeito. Com quantos anos você terminou a faculdade? Com 20? 20. 20 anos. 20 anos. Eu entrei cedo na faculdade, de fato. Então eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória, porque ela não é uma trajetória muito óbvia, né? Tanto é que a primeira vez que eu tive acesso a você, eu achei que você era arquiteto, não jornalista. E aí depois eu fui entendendo que na verdade você era jornalista e gostava muito do tema de urbanismo e foi se especializando nisso. Como que foi a sua trajetória? Trabalhou 10 anos na Folha, trabalhou já com economia, negócio, já fez um monte de coisa que não tem a ver com arquitetura. Como a sua carreira foi sendo construída? Como foram as suas decisões para chegar onde você chegou hoje? Olha, Marcelo, o que eu sabia desde o início? Eu queria ser jornalista e queria viajar muito. Eu acho que na faculdade a gente sonha, ou muitos estudantes sonham, a se transformar a correspondentes internacionais. O que eu acho cada vez mais é uma hipótese difícil, reduzida. A gente pode até falar depois da precarização do jornalismo. Então eu tive sorte, porque eu me formei nos anos 90, quando os veículos ainda tinham muitos correspondentes fora. E eu queria muito ser correspondente. Então, resumindo, eu comecei a trabalhar na Vejinha, depois de passar no curso Abril de Jornalismo, que era um concurso para todos os formandos. Todos os formandos, todo mundo que estava no quarto ano de jornalismo do Brasil concorria nesse curso Abril de Jornalismo, que era muito competitivo. E aí te colocava em alguma revista da Abril, na época que Abril tinha 60 revistas, e me colocaram na quatro rodas. Eu que não sei nada de carro, não dirijo até hoje, mas falei, opa, é minha oportunidade. Eu sou de Santos, não tenho nenhum parente ou conhecido no jornalismo. Então falei, vamos lá, vou discutir embreagem e aceleração e pneus com quem precisar. Mas e muito rapidamente, acho que quem vem do interior ou do litoral, no meu caso, São Paulo é uma grande notícia. Eu não tenho esse mau humor do paulistano com a própria cidade. Para mim, sempre foi um progresso em relação a Santos. Santos é uma Copacabana gigante, com aposentados, com menos empregos que aqui. A melhor cidade para aposentado do Brasil, né? A melhor para aposentado. Só que eu, aos 19, 20 anos, só pensava em sair de lá. Então venho para São Paulo e começo a sugerir matérias na Vejinha, na Veja São Paulo. E aí eu vou para a Veja São Paulo, sou contratado lá e tenho a sorte de conhecer o Laurentino Gomes, que era editor executivo da Veja nessa época. Eu estou falando anos 90. Então, muito antes de 1808, muito antes de escravidão. Ele era apenas um grande chefe, um grande jornalista. E o Laurentino me sugere, ele que é paranaense, me sugere ir para chefiar o escritório de Curitiba da Editora Abril, ou seja, cobrir o Paraná para a Veja. E se você tinha quantos anos? 22? Nossa, era mais novo que eu. É, 21, 22. É, 21, 22. Eu era muito, muito novo. Eu vou para lá, assim, orgulho da família, assinando as matérias da Veja lá em Curitiba. E é engraçado, porque Curitiba é uma cidade que foi governada por urbanistas, Jaime Lerner. Jaime Lerner foi o primeiro político que eu conheci lá em Curitiba. Então, ele sabia vender a sua cidade. E aí, em Curitiba, além de eu aprender na prática o que era uma cidade aí bem administrada por um urbanista, eu já tinha tido a sorte de ter nascido numa cidade urbanisticamente muito boa, que é Santos. Só que aí eu vi a política sendo inserida em Curitiba. E a Veja decide criar um posto de correspondente em Buenos Aires. O Laurentino, mais uma vez, diz, olha, Raul, você tem que participar desse concurso, porque era uma competição interna. Acho que metade da Veja queria morar em Buenos Aires. Na época, Buenos Aires era mais luxuoso do que era hoje, né? Era, era bem mais luxuoso e jornalisticamente mais importante. O Mercosul tava na moda, não tava em coma ou em agonia como hoje. Então, eu joguei o meu cartão, a maneira de convencer é que os meus pais, eles eram espanhóis. Então, eu fui educado nos dois idiomas, ou nos três, porque eles eram galegos também. Ah, você fala galego? Eu falo galego também. E aí, ao ser entrevistado pelo Laurentino e pelo Eurípides, eu falei, olha, isso do alto dos meus 22 anos, ou seja, aquela cara de pau inerente à idade. E eu brinquei, olha, fica muito mal a gente entrevistar um presidente da república, um empresário, um ministro em Portunhol. Que era a minha maneira de tentar desqualificar todos os adversários. E o Laurentino riu e falou, é, você deve ter um espanhol perfeito. Eu falei, tenho. E meio que peguei a vaga e isso foi transformador na minha carreira. Em todos os sentidos. Tentando responder a tua pergunta. Porque quando você é correspondente num raro país onde o Brasil é importante, onde o Brasil é notícia todo dia, você tem acesso a tudo. Então, você frequenta a Casa Rosada, você, de fato, entrevista os presidentes, os grandes empresários, todo mundo presta atenção no Brasil, as pessoas conheciam a Veja e você acaba escrevendo sobre tudo. Política, economia, Patagônia, dinossauros, turismo, crimes, o carnaval de Gualeguaitiu e os arquitetos. Argentina é um país de diáspora. Cada golpe, cada ditadura, cada crise econômica, milhares de talentos saem da Argentina. Então, na época, eu estou falando de 1998, eu escrevi uma matéria sobre os grandes arquitetos argentinos que dominavam o mundo naquela época. Então, entrevistei um por um. O diretor da Faculdade de Arquitetura de Harvard, o Rodolfo Machado, entrevistei. O grande Cesar Pelli, que era vivo, entrevistei. Uma lista longa. Então, sempre gostei. E, de novo, para quem conhece Buenos Aires, há de concordar que o urbanismo, a caminhabilidade, a quantidade de praças usadas ainda faz São Paulo e Rio de Janeiro irem às lágrimas. Então, Buenos Aires tem uma qualidade de vida que resiste a todas as crises econômicas. Então, eu comecei, ou seja, nessa linha, Santos, São Paulo, Curitiba, Buenos Aires, a gostar muito de cidade e de arquitetura, mas eu tinha que escrever de economia política. E de Mercosul, e de Menem, que era o presidente lá. Depois, o De La Roa foi eleito. Fiquei três anos e meio na Argentina. Então, eu continuei cobrindo cidades. Mas, hoje, não é tão diferente dos anos 90. Arquitetura e urbanismo, se eu tivesse chegado nos anos 90 e falado, só quero escrever de arquitetura, ou quero ser um crítico de arquitetura, eu estaria passando fome. Então, ainda bem que eu gostava de economia e política para manter meu emprego. Que foi o que conseguiu fazer com que você fosse até para os outros países, para Nova York, para Pequim. Eu queria que você me contasse um pouco como que foi sua experiência nesses outros países também, em relação a Buenos Aires e, principalmente, a São Paulo. Então, sua experiência profissional, mas também sua experiência como cidadão dessas cidades. Como que é viver em cada uma? E, assim, o que essas cidades ensinam ou devem ensinar para São Paulo? Resumidamente, dá para viver sem carro bem em Buenos Aires, Pequim e Nova York. Muito mais que em São Paulo, tá? Isso é um choque. Porque, assim, são três cidades muito diferentes entre si. Buenos Aires acorda às dez da manhã, o almoço dura três horas e o jantar médio começa às onze da noite. Tem a sexta, né? Para dormir. Em Pequim, o dia começa às sete da manhã. E o almoço é quinze minutos em algum lugar. E eles estudam e trabalham aos sábados. As escolas públicas chinesas funcionam de segunda a domingo. Faculdade funciona sábado à noite. Mas eu tinha metrô na minha porta. Aliás, eu cheguei em Pequim. A cidade tinha 75 quilômetros de metrô. Basicamente, o que São Paulo tem hoje. E eu saí de lá, Pequim tinha quase 300 quilômetros de metrô. E hoje, Pequim tem 600 quilômetros de metrô. Nós continuamos nos 80 quilômetros. Isso no espaço de quanto tempo? Dez anos. Nossa, que louco. Dez anos. Então, Pequim inteira está com metrô. Inteira. Aliás, Shanghai começou a ter metrô em 94 e hoje tem a maior rede do mundo. Maior que a de Pequim. 94. Talvez você ainda não era vivo, mas eu já era idoso em 94. Então, eu acho que tem algumas coisas semelhantes. A qualidade de vida é muito diferente. As pessoas são muito diferentes. Buenos Aires é uma cidade hedonista. Buenos Aires tem muito de Madrid, muito das cidades italianas, mas economicamente decadente. Já Pequim e Nova Iorque, não Washington. Washington é um outro animal. Mas Pequim e Nova Iorque, você sente que você está nas capitais de impérios. Sente a magnitude. A magnitude que as pessoas trabalham, pensam, têm estratégias, são muito viajadas. Num jantar, você vai ouvir vários idiomas. Tem gente do mundo inteiro lá. Eu lembro que quando eu morei em Pequim, de novo, o jornalismo se precarizou muito nessa última década. Mas quando eu morei lá, eram 800 correspondentes estrangeiros em Pequim. Isso é fora da televisão. Tem televisão, mas muito de jornal papel também, né? Tudo. E rádio. 800. Nova Iorque tinha mil correspondentes estrangeiros. Hoje essa realidade é outra. Hoje a realidade é outra, mas ainda são lugares. Por exemplo, o New York Times deve ter uns oito jornalistas em Pequim. No Brasil eles têm um, para o país inteiro. E naquela época, ser um jornalista em Nova Iorque, ser um jornalista em Pequim, você tinha uma condição de vida boa como jornalista? Tinha, mas de novo, é bem diferente. Quando eu falei que em Buenos Aires o Brasil é importante, as portas se abriam, não podia ser mais distante da realidade Nova Iorque, Pequim ou Washington. Ou seja, você tem uma ducha de humildade ou de humilhação, dependendo do dia. Na fila lá de prioridades, você tá lá no fim, né? Assim, a gente tá competindo com o correspondente do Djibouti, com o correspondente do Paquistão, porque, por várias razões, assim, os veículos britânicos, australianos, americanos, alemães, franceses, estão na China desde os anos 70. Eu fui reabrir, reabrir, entre aspas, o posto de correspondente da Folha na China. Eu não tinha um antecessor. Ah, não tinha ninguém que te passou com as coordenadas? Não, nem os telefones, nem o intérprete, nem ninguém. Ou seja, cair lá de paraquedas. Então, eu tive que construir do zero. É diferente do Sydney Morning Herald ou do Financial Times, que tem, assim, 10 pessoas lá há anos. Assim, a secretária conheceu Mao Tse Tung ou, sei lá, o motorista viu o Deng Xiaoping na rua. Não, não é o caso. Então, e na média, né, a gente tem que lembrar, o gerente do meu banco em Pequim não sabia o que era Brasil. Ou seja, o conceito Brasil não existia. Não tava no mapa dele. O gerente do banco. Não tô falando assim, o camponês que chegou de Hanan anteontem. Não, o gerente do meu banco, de gravata. Não sabia. Tanto que, assim, depois de uma longa conversa, e eu, assim, porque carnaval, eles não sabem. Bossa Nova, menos ainda. Tentando, nananã. Pelé, também nada, porque quando Pelé foi estrela, a China era o país mais fechado do mundo. Então, essa Copa de 70, não existia, não tinha nem TV na China em 70. Então, aí eu falei de Ronaldo, que em chinesa é o Ronaldo, e o Ronaldo era do Leal Madeleine. E o Leal Madeleine, que é o Real Madrid. Então, assim, eu tive que explicar que o Ronaldo não era espanhol. Pra chegar em você, teve que chegar de Ronaldo, Brasil, Brasil. Ah, então é o seu país. Claro. Jiban Yaren, né, que é espanhol. Então, o Ronaldo não era Jiban Yaren, eu tive que explicar que ele era Bassi Ren. Bassi Ren é brasileiro. Mas foi, mas pra você ter uma ideia, então, o que eu fiz em Pequim, e é quase como uma musculação, é como se você colocasse você numa esteira por três anos. É um exercício. Assim, tenho que ir a todos os eventos, tenho que ir a todas as embaixadas, tenho que ir a todas as festas, a todas as reuniões do Ministério, pra você ser conhecido e ter um cartãozinho, o contato do contato do contato. Aí você começa a conseguir entrevistas exclusivas. E Nova York e Washington, claro, não são tão distantes da China, mas o americano é muito pragmático. Eu fui pra Nova York em 2011, o Brasil ainda tava sendo levado a sério, eu fui pra Washington em 2013, a gente já tava declinante com a Dilma, e eu saí de lá no final de 2015, quando o Brasil tava quebrado. Aliás, o Brasil, a Petrobras, o AIQ, a nossa imagem era péssima em 2015. Tinha havido Belo Monte, os indígenas da época reclamaram da Dilma e do governo na OEA, na Comissão de Direitos Humanos da OEA, e a Dilma pune a OEA retirando o embaixador brasileiro de lá e deixando de pagar a cota do Brasil lá. Então a imagem do Brasil, nos meus últimos anos, nos Estados Unidos, era uma imagem já péssima. E sabe quando as pessoas falam, e o Brasil, ah, voo de galinha, era um termo muito comum. Ah, aquela promessa de Brick, imagina, a China e a Índia vão despontar, a Rússia vai continuar encolhendo, a África do Sul nunca esteve à altura desses outros, e o Brasil foi apenas uma promessa. E ao longo dos próximos anos, você saiu de lá, mas você tem a impressão que essa imagem foi se deteriorando? E como você acha que está a imagem do Brasil hoje de lá fora? Continua minúscula, eu acho. Porque a gente tem que lembrar, por mais que doa ao nosso patriotismo, ou a quem for nacionalista me ouvindo, economia e PIB importam muito nessas horas. Não à toa, a imprensa estrangeira, que antigamente mandava correspondentes mais veteranos, sêniores, para cobrir o Brasil, tem mandado jornalistas ultra jovens, às vezes até assim, o freelancer, o estagiário, para cobrir o Brasil. Para a China, eles continuam mandando os grandes nomes, é como um prêmio. Ah, o Brasil, olha, você vai escrever de Amazônia, você vai escrever de Carnaval, você vai escrever um ou outro crime, mas no dia a dia, nós não queremos grandes marcas. O nosso soft power é muito, muito reduzido. Politicamente, primeiro, a gente tem que lembrar que a nossa classe política, o normal, é a gente ter presidentes que não falam inglês e governadores que não falam inglês. Quando eu estava em Washington, eu lembro, tinha ali um campus de universidade turca, muitos professores chineses fazendo intercâmbio em Washington. Qual era a representação das universidades brasileiras lá? Nenhuma. A Fiesp não tem o escritório lá, a USP não tem, a UFRJ não tem. Então, não é, às vezes, as pessoas acham, ó, é injusto, ou o americano não conhece o mundo, ou o europeu nos olha como algo exótico. Gente, quem tem que lutar pela imagem do Brasil no exterior é o brasileiro. Se o brasileiro não for atrás, se o brasileiro continuar monoglota, se as nossas empresas priorizarem negócios com o governo brasileiro, do que ter que competir de igual para igual em outros mercados, vamos ser tratados como um país pequeno. Então, por muito tempo eu senti isso. Eu era correspondente de um país pequeno. Entendi. E aí, você volta para cá, para o Brasil, e decide, depois de uns anos, entrar na internet. Eu queria entender por que a internet e como que tem sido essa sua jornada no YouTube, no Instagram, que agora você é uma pessoa conhecida, até para o público talvez mais jovem. Eu te falei, antes de começar a entrevista, que eu tenho um grupo de amigos que te ama. Eu, Raul, falei que ia entrevistar você. Eu falei, Raul, me mandaram um monte de perguntas. Então, como que é para você estar na internet e por que a internet? Olha, eu brinco que eu demorei para fazer esse pulo por idade. Ou seja, eu não sou um nativo digital. Eu estudei jornalismo escrevendo em lauda. Eu, quando era pequeno, eu usava a máquina de escrever. Então, assim, por uma série de razões, não é que eu tivesse preconceito, porque eu sempre fui consumidor do YouTube. Entrei no Twitter quando eu fui para o Irã, pela primeira vez, porque, na época, o Twitter ainda não era bloqueado lá pelos Ayatollahs. Então, era uma boa maneira de se comunicar. Na China, onde hoje, todos esses sites são bloqueados. Na época, alguns não eram. O Facebook ainda não era bloqueado na China quando eu morei lá. Mas eu tinha VPN. Então, quando eles bloqueavam o Gmail ou o Google, eu tinha acesso. Mas, então, eu sempre usei muito a internet. Mas, eu tive a sorte de participar, talvez, dessa última geração de grandes veículos tradicionais, ainda com dinheiro. Então, eu fui mal acostumado a ir para Buenos Aires ou a ir para Washington com um belo apartamento, podendo pedir reembolso do meu táxi, podendo pedir reembolso de refeições. Então, eu demorei para fazer essa transição. Agora, no caso do YouTube, que eu acho que é o que você pergunta, aí é uma das grandes maluquices da minha vida, porque, tirando um curtíssimo período que eu trabalhei na TV Cultura, eu não sou um cara de vídeo, eu sou um cara de texto. E, muito recentemente, nos últimos três, quatro anos, que eu comecei a fazer rádio, que já é um problema... Ah, você não é acostumado a falar tanto, então? Nada, não. E rádio, assim, como qualquer ser normal, ou seja, tirando atores de Hollywood, eu não posso ouvir minha voz. Sim, eu te entendo. Ouvir a voz gravada é um dos grandes constrangimentos do mundo. Você fala, você tem que ter o ego da Mary Striep, ou do Tom Hanks, para se ver numa tela enorme, se ouvir, e não querer se esconder embaixo da cadeira. E ainda sobe o palco, aplaude, eu falo, gente, que inveja desses egos. Eu acho um constrangimento total. E, no YouTube, quando eu tenho que editar os vídeos, ou seja, rever a gravação... É o pior momento, né? Nossa, vergonha! Assim, até... Eu tenho que admitir que eu nunca gostei do meu cabelo, mas o vídeo é como se multiplicasse por 20 o meu cabelo. E eu falo assim, não, aquilo está errado, aquilo está despenido. Olha, aquela gola está torta. Assim, é um vexame. E, no final, quem mais vai ver isso é você. As outras pessoas que estão assistindo nem percebem aquela coisa do seu cabelo, aquela gola que está... Eu também tenho esse mesmo problema. A primeira vez que eu gravei aqui, faz o quê? Uns sete, seis meses, sete meses? É... Não, menos até. Enfim, eu olhei o vídeo e falei, não vai dar. Eu não vou conseguir fazer isso. Porque eu me vi falando, me vi a imagem, e fiquei horrorizado com tudo aquilo. Aí, depois, o segundo, o terceiro, você vai se acostumando. Mas... Por que o videocast, então? Por que, então? É porque eu gosto desse formato. Eu gosto de assistir esse formato. Quando eu consumo esse tipo de entrevista, eu sempre gosto de ver a reação das pessoas. Eu gosto de ver o entrevistado. Então, eu falei, bom, já que eu quero fazer algo e eu me inspiro nisso, inspiro nesses podcasts que estão nesse formato, eu vou fazer nesse formato. Porque eu acho que é muito bom. Lógico, tem muita gente que só escuta, né? Ainda bem. É, ainda bem. Ela mesma falou que só escuta. Muita gente escuta no carro. Mas... Sempre tem alguns momentos da entrevista que se propõe a ser meio ao vivo, né? Então, a gente faz sem cortes. Em que a reação do entrevistado, a afeição, sempre agrega alguma coisa. Então, eu acho legal ter, sabe? E eu acho bonitinho, assim, ter minhas coisinhas. Eu acho... Sabe, eu acho... Tem verde. É, tem verde, entendeu? Tem a sua... Não é de sal, né? Não, não é não. Ah, que bom. É planta de verdade. Tudo de verdade. É bom de checar. E aí, eu falei, ah, vou fazer meu cantinho e me abrir para o mundo aí. Estou fazendo. Que bom, que bom. E está dando certo. Viva. Eu queria entrar um pouco mais no tema de urbanismo. Eu sinto, e você... Eu já li você falar sobre isso também, que o urbanismo é um tema muito distante das pessoas... da população em geral, assim. Até pessoas que são bem estudadas em temas... Em muitos temas, tem o urbanismo como algo que não é próximo. E eu mesmo, para fazer essa entrevista, que foi uma das entrevistas mais difíceis de estudo, para mim, prévio, porque é um tema que eu não estou acostumado a ler no jornal, a ver na revista, na internet. A revista não leio mais, mas na internet, YouTube. Só você que eu acompanho. Mas, de resto, assim, é muito... É pouco falado, né? Você tem uma frase que eu li que é que o urbanismo hoje é como se fosse o investimento no passado, que as pessoas colocavam na poupança e achavam que era um ótimo investimento e viram que estavam perdendo todo o dinheiro lá. E eu sinto que você fala que o urbanismo é meio isso hoje. As pessoas não sabem muito sobre isso. É como a ausência de educação financeira que a gente recuperou um pouquinho, mas a educação urbanística não avançamos nada. Por que que é assim? E o que a gente ganharia em ter uma educação urbanística mais bem desenvolvida? Olha, tentando responder, porque é especulação, eu acho que nós temos uma relação torturada com o que é público e com o que é coletivo. e a cidade é algo público, é algo que demanda responsabilidades, você encontrar com a pessoa diferente. Eu acho que especialmente as classes altas no Brasil têm horror a ver o diferente, inclusive a ver o mais pobre, porque aí eu acho que a cultura católica ou cristã vai jogar na cara que você ainda não está fazendo o suficiente para criar um país menos desigual, para não ver tantas pessoas em situação aí de martírio nas ruas. Agora, eu acho que também, como em qualquer outra área, você faz direito, quem estuda medicina, quem estuda engenharia, nós somos um país pouco lido. Ou seja, o grande livro da Jenny Jacobs sobre urbanismo, talvez o mais influente até hoje, O Morte e Vida nas Grandes Cidades Americanas é de 61 e foi traduzido no Brasil em 2000. Então foram 40 anos. E como boa parte dos nossos professores de arquitetura não falam inglês, isso eu posso atestar, eu tenho certeza que não leram o livro enquanto não tinham uma tradição brasileira. E tenho minhas dúvidas se depois da tradição, se ele foi de fato lido. Então somos uma sociedade pouco lida. E eu estou usando o caso da Jenny Jacobs para exemplificar o preço da desinformação. Quando a Jenny Jacobs, como ativista, ou seja, ela era escritora, urbanista, mas também uma ativista, ela lutou e conseguiu brecar a construção do grande minhocão que teria destruído o West Village, o Soho, Little Italy e o Lower East Side em Nova Iorque. E ela fez tanta balbúrdia que ela conseguiu derrotar o homem mais poderoso de Nova Iorque, o Robert Moses. Isso aconteceu em 1966. Nós construímos o minhocão em 70. Quatro anos depois disso. Ou seja, ela virou a pedra no sapato do Moses entre 55, quando ele quis fazer uma via expressa cortando a Washington Square. A Washington Square seria atravessada por uma 23 de maio. Então, de 55 a 66, foram 11 anos dessa mulher parando Nova Iorque e tendo como aliados Bobby Dillon, Eleanor Roosevelt, etc. Eu tenho certeza que nenhum jornal do Brasil jamais falou dela nessa época. Durante 11 anos. então a gente constrói o minhocão muito provavelmente ignorando que Nova Iorque tinha proibido, que São Francisco tinha proibido, que outras cidades do mundo já estavam começando a demolir seus viadutos. Várias das nossas políticas mais erradas nos últimos anos, o Dória prometendo aumento de velocidades, é de gente que não sabe o que acontece no mundo. Se você todo ano só vai para Miami, Orlando e Dubai, você não conhece o mundo. Você conhece condomínios fechados de pessoas quase tão incultas quanto você. Mas você não sabe o que está acontecendo nos lugares que de fato apontam para o futuro, apontam para o mundo mais sustentável. Que hoje em dia são Seul, Tóquio, Shenzhen, Chongqing, Nova Iorque com certeza, mas também Copenhague e também Madri e Londres e tantas outras cidades. E não adianta ir para esses lugares e ficar só no shopping ou só no free shop, que é mais trágico. Passando um pouquinho para o seu livro, que tem a ver com o que você está falando, o seu livro se chama São Paulo nas Alturas, A Revolução Modernista da Arquitetura e do Mercado Imobiliário dos anos 1950 e 1960. E você diz que nessa época São Paulo construiu a Copã, o Edifício Itália, o Ibirapuera, enfim, era um momento de milagre arquitetônico em São Paulo. Então é como se São Paulo estivesse caminhando num caminho muito inteligente e bom para a cidade. Em algum momento isso se perde. Então, como que São Paulo começou a entrar nesse trilho e o que aconteceu para que se perdesse? O que foi esse momento e o que aconteceu para que depois a cidade não conseguisse evoluir nesse sentido? Olha, eu acho importante até porque eu imagino que o teu público ouvinte seja bem mais jovem que eu, tentar fazer... Pessoal da minha idade, 23, 24, 25... Eu podia ser pai de todos. Pensem na Coreia. Ou seja, a Coreia era um país pobre exprimido por duas potências muito agressivas, China e Japão, e que passou por uma guerra destruidora no início dos anos 50. a Guerra da Coreia. Seul, nos anos 60 e 70, foi construída de forma desordenada, pior que São Paulo, até porque era sobre ruínas de uma cidade destruída pela guerra. Como essa cidade, em 20 anos, se transformou símbolo de modernidade, de qualidade de vida e todo mundo quer ir lá? Como esse país, em menos de 20 anos, criou um cinema que é o único capaz de levar o Oscar derrotando os americanos, bandas pop que vendem mais que os americanos e os ingleses, e séries que dominam Netflix. Que louco, né? É realmente chocante. Ou seja, a ambição de algumas pessoas, sejam políticos, sejam empresários, sejam intelectuais, pesam muito. Eu nunca vou falar que os 300 milhões de americanos são geniais. Mas quem criou Harvard, ou quem mantém Stanford, ou quem inventou a NASA, era muito ambicioso e muito ousado e que mantém até hoje. O mesmo acontece na China e acontece na Coreia. E por um curtíssimo período, a gente teve isso aqui em São Paulo. Então, o Ibirapuera, eu conto no livro, ele foi construído em menos de dois anos. O Niemeyer projetou o parque em três meses. Hoje, São Paulo não consegue reformar um casarão em dois anos. Você imagina um prefeito, um governador, um milionário, Titilo Matarazzo, concordarem com o Niemeyer de que, olha, eu quero fazer um quilômetro de uma laje de concreto sustentada por colunas sem uso. As pessoas vão inventar. Olha, porque chove, as pessoas vão caminhar. Não tinha nem skate no Brasil nessa época. Mas, ou seja, o cara inventou uma marquise e os nossos mecenas conservadores disseram, vamos lá. Eu acabei de fazer um vídeo para o meu canal no YouTube, Pequeno Merchan, sobre o Conjunto Nacional. Até hoje, o prédio mais brilhante, multiuso de São Paulo. É mesmo? De longe. Assim, caminha na Faria Lima ou na Berrinha, na Marginal Pinheiros e tenta ver um prédio que funcione e seja vivo de segunda a domingo e de manhã à noite. Não existe. Ou que quando chove ou quando o sol está forte, as pessoas se protegem na sua marquise. E que não tem uma catraca para se entrar no prédio. Aliás, o piso da avenida e o piso interno é o mesmo piso. Tem peça de teatro? E tem teatro, e tem livraria, e tem cinema, e tem Blue Note, e tem apartamentos, e tem escritórios de tudo quanto é tamanho. É isso que faz um prédio ser um bom prédio. Ter muitas utilidades e as pessoas poderem usar sem ter barreiras para quem está andando na rua, por exemplo. E o desenho é bom até nos detalhes que a gente não presta atenção. A Paulista e a Augusta eram as vias importantes da época. Não há entrada nem saída de veículos nesses lados. Isso que o Código Nacional tem um estacionamento enorme, mas ele colocou escondidos. na Padre João Manuel e na Lameda Santos. Então, na Augusta e na Paulista são quase como dois grandes bulevares. O arquiteto que projetou esse prédio da Vila Ibesquinde tinha 26 anos quando ele projetou. Era um gêniozinho, óbvio, era o melhor aluno, óbvio, mas ainda assim, ou seja, era um brasileiro que projetou esse prédio brilhante. Aliás, até o piso foi desenhado por ele, porque ele também era artista plástico. Ele foi aprendiz do Guignard e depois decidiu fazer arquitetura. E o incorporador, o homem que bancou a maluquice do Ibesquinde foi o José Tchurz. E o José Tchurz era um judeu russo-húngaro nascido na Argentina em Buenos Aires. O apelido dele era Pepe, Pepe Tchurz, que foi taxista, foi dono de bordel até virar hoteleiro. Tinha comprado aquele terreno para fazer um hotel que nunca pôde sair porque o Jânio Quadros proibiu hotéis na Paulista. E aí se junta o homem dono de um terreno que não sabe o que fazer com ele e um garoto muito espevitado e cara de pau que fala, não, vamos fazer um grande complexo, etc. E a gente ganha o Conjuno Nacional. Então a pergunta, te devolvo, Marcelo, onde estão os Pepe Tchurz de hoje em dia? Onde estão os Davies Libesquindes de hoje em dia? Hoje, quando um grande empresário diz que vai fazer uma homenagem ao centro de São Paulo, que quer levar turistas ao centro de São Paulo, ele bota um tourinho amarelo de resina de vidro. Ou seja, nós aceitamos e nos acostumamos com muito pouco. O Titilo Matarazzo ou o Pepe Tchurz ou o Artacho Jurado ou o Assiste a Tobriã eram ousados de verdade. A Bienal de São Paulo na Ibirapuera ela é inaugurada com o Guernica do Picasso. Que era um mural que mal saía do MoMA. Está no livro. A hipopéia que foi trazer o Guernica para cá. Ou seja, nós tínhamos uma elite com uma boa agendinha, com bons contatos, com muita cara de pau e que queria que São Paulo virasse a nova Chicago ou Nova York. Então, hoje em dia, boa parte da nossa elite sonha com Dubai. Ou sonha com Orlando. Aliás, foge para Orlando. Então, nós nos tornamos muito mais medíocres e com ambições muito mais modestas. Eu acho que esse livro é um retrato, é uma polaroide de uma década em que nós achávamos que íamos dominar o mundo. A Bossa Nova estava sendo criada, a Brasília estava sendo construída, o Brasil ganhava sua primeira Copa, o Niemeyer tinha acabado de projetar a sede da ONU em Nova Iorque, a Maria Esther Bueno em Wimbledon, Éder Joffre, ou seja, era um alinhamento de astros que a gente nunca, nunca voltou a repetir. Se a gente comparar 60 anos depois, nós abrigamos Copa e Olimpíada na mesma década e qual o legado disso? Ruim, péssimo, elefantes brancos por aí. Eu fiz um vídeo sobre Itaquerão, sugiro que vocês assistam. Eu vou te fazer uma pergunta da Tereza Dantas, que foi arquiteta que construiu este estúdio que estamos aqui. Maravilha. E ela me ajudou inclusive a preparar essa entrevista, ela é uma companheira grande aqui, ela é minha amiga. Ela perguntou assim, quando pensamos no livro São Paulo nas Alturas, seria possível reconhecer que a criança, sua presença, seu ir e vir estão presentes na cidade? A construção da cidade incluiu essas crianças? Como tornar uma cidade possível também para elas, que garanta certa autonomia e proporcione liberdade de circulação, através, por exemplo, de uma sinalização visual com linguagem clara e adequada à sua estatura? Olha, eu cito no livro o Henrique Penalosa, que construiu as grandes bibliotecas públicas de Bogotá quando ele foi prefeito e ele dizia que a biblioteca pública de Bogotá tinha que competir com o shopping center. Tinha que ser tão bonita, tão acessível, tão espetacular quanto os shoppings para que os jovens quisessem paquerar lá e caminhar lá e ficar lá e não no shopping. então vou tentar responder a Tereza com outra frase dele que a cidade quando é boa para as crianças e para os mais velhos ela é boa para todo mundo. Então, se a cidade tem boas calçadas, se a cidade tem uma porosidade entre o que é privado e o que é público, ela também é boa para as crianças. A gente tem que lembrar que o Copan, do jeito que foi desenhado, uma criança pode brincar naquela ruazinha e os pais podem estar sentados assistindo as crianças brincando. O Nações Unidas, o Bretagne, do Artaxio Jurado, o famoso prédio lá na Avenida Higienópolis, quando ele foi inaugurado, eu conto no livro que ali é uma área de colégios, tem o Sion na frente, o Rio Branco do lado e não tinha grades do Bretagne. Então, aquele jardim, aquela piscina enorme no térreo, eram abertas. E as crianças saiam do colégio e iam brincar dentro do Bretagne. E não era nenhum problema. Aliás, eu entrevistei o Roberto Pompeu de Toledo, que era criança, porque ele lembra. Eu ia brincar no térreo do Bretagne, os adultos achavam aquele prédio cafona e as crianças amavam. Então, aliás, eu morei no edifício Piauí, também do Artaxio Jurado, que até hoje tem rampas. e é um prédio aberto. Não botaram nem grade, nem muro. Assim, eu vi as crianças brincando nas rampas do Piauí. Então, a boa arquitetura tem disso. Eu citei a Marquise do Ibirapuera, do Niemeyer, que é o lugar melhor para as crianças brincarem. E ali não tem um playground específico. Houve um livro do MASP. Aliás, eu fiz um vídeo também no meu canal no YouTube, não sei se a Tereza assistiu, que é sobre os playgrounds na Dinamarca. E que é algo assim espetacular, porque a Dinamarca não é exatamente a Disney. Então, eles querem um risco controlado. Eles não querem aquele brinquedo chatérrimo que só os pais ficam contentes porque a criança nunca vai se machucar. Até porque a criança quer correr riscos. Tem que ter uma adrenalina. Tem que ter uma adrenalina. Então, eu acho que no caso do São Paulo nas alturas, a gente estava caminhando para uma arquitetura que fazia prédios com ótima relação com a calçada, com o espaço público, com parques bem bolados, o conjunto Jardim Ana Rosa, que eu também cito. E também eu cito o programa do Carvalho Pinto, que era uma espécie de grandes obras públicas aqui no estado de São Paulo. Ele chama os melhores arquitetos do estado para projetar escolas. É uma época que o Artigas projetou escolas. O Davili Beskinde, o Israel Galman, o Abelardo de Souza. O Artigas, a mais famosa que ainda existe, é o Ginásio de Tanhaém, no litoral. Várias escolas já foram demolidas. A do Davili Beskinde, estou tentando lembrar qual é a dele. Ele fez o Fórum de Socorro. Mas qual é a escola que ele fez? Mas tem várias escolas públicas, escolas estaduais desenhadas por grandes arquitetos nesse período 59 a 63. Se a gente for avaliar como as escolas são construídas hoje até as privadas, a gente vai perceber que também nisso algo se perdeu. Eu estava vendo um vídeo seu que você fala sobre a Rebouças. Sim. E aí você estava falando os erros da Rebouças. E nesse vídeo você menciona os prédios inóspitos da Faria Lima e os prédios anti-cidade e sem vida no térreo como no Batatão. Eu queria que você explicasse um pouco o que são prédios inóspitos e como que se deve pensar... Você já falou um pouco sobre isso. Como que uma pessoa que tem uma propriedade, vai construir um prédio, a propriedade dele, o que incentiva essa pessoa, esse proprietário, a construir um prédio que se comunique com a cidade? Por que alguém vai fazer isso? Ou se, na verdade, deveria estaria no plano diretor um incentivo? Como que a gente faz para ter uma Avenida Rebouças com prédios menos inóspitos e mais integrados na cidade? Olha, muitos incentivos já foram criados no último plano diretor, mas eu acho que boa parte ainda no nosso mercado imobiliário, dos nossos arquitetos e da nossa clientela não querem um espaço muito fluido com a cidade. falando da Faria Lima, um prédio que está recuado 10 metros em relação à calçada, que tem um vasto gramado com plaquinhas não piscina grama, não se sente aqui ou não traga seu cachorro porque tem produtos venenosos neste gramado. Essas três plaquinhas são bem comuns. Sim, várias, várias. A do cachorro. Várias. Produto tóxico, eles colocam justamente para isso, né? Então, talvez nem tenha produto tóxico, apenas para que cachorro não se aproxime. Então, você tem esse vasto gramado cercado por seguranças vestidos de preto, não tem um único comércio no térreo e toda a entrada do prédio é embarque e desembarque de veículos. Que relação você, como pedestre, vai ter com esse prédio? Agora, pensa, vou pedir para os ouvintes fazerem esse exercício visual com as suas memórias. Quando você caminha na zona sul do rio ou para quem já esteve em Buenos Aires ou Nova York ou Paris ou Madrid, quando você caminha, o que você vê? Você vê os prédios sem o menor recuo, aliás, a fachada está literalmente na calçada e provavelmente no caso de Buenos Aires você vai ver mil cafés, no caso de Nova York você vai ver mil lojas, em Paris ou Madrid você vai ver uma mistura de café com loja de roupa, mas você vai ver gente, gente te olhando, gente que está sentada fazendo alguma coisa, mas olhando quem passa na calçada. E o ser humano quer ver gente. Ele até pode olhar vitrines, ele até pode ver roupas, manequins, mas esse movimento você tem que ser entretido. Quem caminha na Faria Lima, as cinco pessoas que caminham na Faria Lima do prédio para o ponto de ônibus ou para ir para outro lugar ou para na hora de almoço sair do trabalho e vai comer em algum lugar. Em fila indiana você não tem nada o que ver. Eu lembro que eu levei uma vez lá na Faria Lima o Yangel que é um grande urbanista dinamarquês e ele fez umas três considerações válidas até hoje. Primeiro ele falou tenho pena de quem trabalha aqui. Segunda coisa que ele fala eu já trabalhei lá e foi bem ruim. Ah então você sabe o que é. A segunda que é uma maravilha que ele fala só os fumantes aqui são felizes porque pelo menos eles têm que sair do prédio e ficar o ar livre fumando. Eu falo quem trabalha nessas torres espelhadas estão ali trancafiados. E a terceira que é ótima ele fala as pessoas aqui não namoram? Onde estão os bancos? Você toma um sorvete onde? Um café happy hour e aí ele vê a filhinha de colaboradores indo para o velho Itaim almoçar e aí você vê o contraste o velho Itaim da São Paulo provinciana dos anos 60 onde tem bar não tem recuo tem mesinhas na calçada e aí a parte moderna e rica da Faria Lima com prédios que parecem saídos de um subúrbio do Texas até porque essa ideia de um prédio que está a 20 metros da calçada com um enorme espaço para embarque e desembarque de veículos faz sentido num subúrbio onde todo mundo chega de carro e ninguém vai sair para almoçar a pé então você está em Dallas ou em Tampa faz sentido que o prédio praticamente não tem uma fachada agora você vai no JP Morgan em Nova York ou no Goldman Sachs ou na CNN claro que tem um café no térreo o prédio do New York Times em Nova York tem um baita restaurante no térreo então isso cria a vida na calçada e algo que a gente não aprendeu e a gente sequer sabe repetir o exemplo do conjunto nacional ou seja a gente já soube fazer perfeito eu queria entrar um pouco no aspecto do plano diretor porque é um tema que está bastante em alta inclusive eu consultei pessoas para fazer esse podcast e algumas pessoas me falaram dela a Bárbara inclusive minha amiga me falou sobre isso me deu um toque que a Prefeitura de São Paulo publicou uns 10 dias a primeira versão da proposta de revisão do plano diretor e essa minuta propõe mudanças que podem facilitar a criação de apartamentos com mais garagens e apartamentos que estão no eixo de estruturação urbana que é o eixo que tem transporte público corredor de ônibus metrô trem que são áreas que no plano diretor antigo seriam no plano diretor atual na verdade seriam para pessoas com menos vaga justamente para poderem utilizar metrô etc e isso também tem outra consequência que é o desincentivo ao boom de micro apartamentos eu queria que você fizesse um balanço qual que é a parte se esse desincentivo ele realmente é favorável se ele realmente existe né e o que você pensa sobre o aumento de vagas em zonas que tem acesso a metrô de transporte público fácil a corredor de ônibus etc senta que vem conversa pergunta pergunta complexa o plano diretor de São Paulo é um dos primeiros planos no mundo que foi saudado como algo brilhante antes de você medir os resultados que é algo aliás profundamente brasileiro a gente avalia as boas intenções e não avalia os resultados e aí tem milhares de exemplos dos últimos anos dos CIEPs do Niemeyer Darcy Ribeiro e do Brizola que todo mundo amava menos os professores e os alunos ou o Memorial da América Latina que a unia a América Latina quando foi inaugurado porque é claro um prédio une a América Latina a gente tem vários casos assim de que se o primeiro joga confete sem saber se a coisa vai dar certo a gente tem uma longa história nisso o plano diretor teve avanços teve mas uma coisa meio óbvia que não se pensou é que quando você permite numa pequena faixa ao longo das estações de metrô que você construa muito mas você reduz a possibilidade de construir longe dessas estações de metrô você vai criar a faixa mais cara da cidade porque você reprimiu uma 98% da cidade para se construir mas esses 2% então de uma hora para outros imóveis as casas aliás na linguagem pinheires casinhas as casinhas foram vendidas por 5 milhões 8 milhões de reais então me choca aliás não me choca não porque eu sei que muitos dos nossos arquitetos urbanistas tem uma relação tortuosa com economia e com matemática era óbvio que você reduzindo tanta oferta e forçando o aumento da demanda esse metro quadrado ia ficar caríssimo eu não entendi porque que reduziu a oferta por exemplo a mais de 500 metros das estações de metrô os prédios teriam que ser menores porque o plano diretor criou uma figura chamada miolo de bairro e no miolo de bairro você poderia fazer só 8 andares então por exemplo Moema que é um bairro que até anteontem todos os prédios tinham 20 andares agora boa parte do bairro você só pode construir 8 logo esses terrenos vão continuar vazios ou com estacionamentos ou pizzarias etc agora a faixa de Moema da Vila Mariana que fica perto da estação de metrô você pode produzir 40 andares então em onde você pode produzir 40 andares esse metro quadrado ficou caríssimo 4 quarteirões pra lá onde você só pode construir 8 andares esse terreno não vale nada mas ninguém vai comprar então a promessa da prefeitura que era criar muitos apartamentos baratos onde tem o transporte público nunca se concretizou ou seja de fato se produziram milhares de estúdios que eu tenho minhas dúvidas quem vai comprar porque assim é o mesmo produto um do lado do outro mas são caros então essa ideia por exemplo Nova York tem um formato bem diferente do nosso eles permitem você construir a mais se você reservar 20% dos imóveis a um preço affordable a um preço mais acessível como em Nova York praticamente quase todos os prédios novos são de locação isso é mais fácil eles não são obcecados com a casa própria então se todo mundo mora de aluguel então tem um único dono uma empresa dona do prédio e aí ela combina com a prefeitura olha vou fazer 10 andares a mais mas vai ter 200 apartamentos aqui mais baratos normalmente são os andares de baixo ou são os de fundo etc mas pelo menos você está fazendo apartamento barato em áreas muito competitivas em áreas desejadas no Brasil dos últimos 60 anos a gente faz política habitacional onde ninguém quer morar ou onde não tem emprego ou onde não tem infraestrutura então do BNH da ditadura militar ao Minha Casa Minha Vida ambos foram um fracasso de urbanismo é mesmo? é porque você constrói apartamentos em lugares que não tem onde você está três horas de um emprego aliás se você googlar Minha Casa Minha Vida Pernambuco ou Minha Casa Minha Vida Ceará aí você vai ver coisas mais graves que são conjuntos habitacionais de casas 500 mil casas uma do lado da outra e você fala cadê a padaria? cadê o salão de beleza? cadê a escola? essas pessoas vão sair daqui como? o sonho de todas vai ser ter um carro na garagem? ou seja a gente está criando as cidades horríveis de amanhã com muito trânsito onde ninguém caminha onde tudo é longe assim quem lembra do filme Cidade de Deus deve lembrar do que era o BNH né? os militares construíam conjuntos habitacionais muito distantes mas olha agora todo mundo tem a casa própria depois você se vire se não achar emprego não tiver escola não tiver nada até hoje é assim eu fiz um vídeo recente no meu youtube chamado Deserto de Pinheiros que causou uma polêmica porque eu falo de um terreno de 150 mil metros quadrados com 5 repartições públicas terras e eu lembro quando eu participei da sabatina do Rodrigo Garcia do Haddad e do Tarcísio os três me falaram ah a gente faz pouca habitação popular em São Paulo São Paulo capital porque os terrenos aqui são muito caros e eu quis mostrar olha o governo tem muito terreno em área central então se você não precisa desapropriar ele não é caro o terreno já é seu e aí você lê os comentários é um suco de São Paulo porque eu falo ali ah olha tem CT tem subprefeitura tem CETESB você pode manter essas repartições no térreo e faz moradia popular em cima e as pessoas não ali tem que virar um parque sabe que o rico de São Paulo ele sempre vai querer mais parque mais museu ter pobre por perto oh meu Deus vamos fuzilar esse Raul então as pessoas hipocritamente dizem ai a minha empregada leva três horas para chegar para o trabalho mas se você sugerir que tem um conjunto habitacional para a sua empregada naquele terreno vaziozão de pinheiros ou nos muitos terrenos vazios que tem cidade afora ai os vizinhos são contra esses conjuntos habitacionais em lugares nobres da cidade eles também sofrem com o processo de capitalização então as pessoas começam a comprar e depois revender a preços de bairros nobres pode essa função dele de acolher pessoas mais pobres pode se perder ao longo desse processo pode mas o lucro vai ficar para o pobre não para o rico ou seja o BNH da Vila Madalena grande exemplo ou seja é uma ironia que a ditadura militar tenha feito algo mais socialmente progressista que os últimos quase 40 anos de democracia ou seja não tem um governo paulistano tucano petista caçabista mdbista ou malufista que tenha feito um BNH como o da Vila Madalena todos esses aquela época da ditadura aquela época da ditadura final dos anos 60 início dos 70 numa área bom lembrar que já era de elite é em onde os estudantes da USP moravam e você pode imaginar que era estudante da USP no início dos anos 70 quando 99% dos brasileiros não chegavam à universidade então era um lugar de elite e aí vai lá a ditadura que era uma ditadura bom lembrar e bota uma coab lá se a dona Maria que mora lá alguém chega para ela e fala te pago 5 milhões pelo seu apartamento ótimo o pior dos mundos é se a gente proibisse a dona Maria de lucrar pelo imóvel que ela pagou até porque ela pagou a gente nunca deu esses imóveis eu acho que o problema da nossa política de casa própria o normal é a gente obrigar o pobre ficar pagando 30 anos por um imóvel que 30 anos depois esse imóvel não vale nada ninguém quer porque quando você coloca num prédio da periferia sem manutenção longe de tudo que vira um gueto que vira um lugar violento Cidade de Deus o filme de novo é um bom exemplo aí você obrigou se ela tivesse colocado nesses 30 anos o dinheiro na poupança poupança seria melhor nem precisaria estar no mercado de capitais agora no caso do BNH que bom que ela vai lucrar eu lembro quando os céus foram inaugurados e parte do nosso jornalismo faz um trabalho horrendo ao falar de cidade de novo porque não sabe nada de urbanismo eu lembro quando os céus foram inaugurados teve aquelas típicas matérias vai causar gentrificação na favela ao redor do céu porque o céu tinha piscina tinha teatro as pessoas que iriam morar perto do céu que bom imagina a pessoa que tem o barraco lá do céu e de uma hora pra outra descobre que o seu imóvel vale oito vezes mais ou seja pela primeira vez na vida a única poupança que ela tem é aquele imóvel o imóvel vai ser valorizado o oposto não acontece quando o Minhocão foi construído é bom lembrar todos aqueles imóveis de uma hora pra outra começaram a valer metade ou um terço do que valiam vocês acham que o poder público foi de porta em porta olha vou te pagar o que você perdeu foi mal a ideia do Maluf foi péssima olha desculpa tá aqui o dinheirinho não então já que o poder público não se responsabiliza quando os proprietários perdem muito dinheiro por uma grande mancada Cracolândia todo mundo que morava na Cracolândia na região da luz e dos campos elíseos nos últimos 20, 30 anos perdeu dinheiro porque foram embora provavelmente não puderam vender seus imóveis e o poder público lavou as mãos porque é um fracasso permanente agora quando as pessoas ganham elas que lucrem o problema é que no dia a dia é raro porque assim pra cada coab da Vila Madalena há 100 conjuntos habitacionais no meio do nada onde o metro quadrado é mais barato e só pra terminar qual que é a conclusão então da nova reforma de plano diretor olha a minha conclusão é que São Paulo tá melhorando mas não por conta das leis eu acho nem pelos planos diretores nem pelo mercado imobiliário muito menos pelos nossos acadêmicos e intelectuais da arquitetura eu acho que São Paulo vai melhorar por mudanças demográficas e culturais ou seja o paulistano jovem ele pode ter nascido e sido criado no Morumbi mas ele sonha morar em Santa Cecília ou em Pinheiros então a gente tá vendo que parte da elite paulistana quer morar em áreas mais mistas onde dá pra se andar de bicicleta onde dá pra se ficar no boteco até as tantas da noite do que ficar num lugar fortificado e fechado ou seja o paulistano tá usando muito mais a cidade que as gerações passadas ou seja o nosso carnaval que era um vexame virou super popular os bloquinhos lotaram a paulista aos domingos é um sucesso apesar da má vontade da atual gestão da prefeitura o minhocão aos sábados e domingos é um sucesso e a gente teria que ter muito mais dessas oportunidades porque é uma pressão dessa geração ou seja a geração e quanto mais você usa a cidade mais exigente você fica a gente vai exigir que a reforma do Anhangabaú dê algum resultado que a reforma do Arochi seja corrigida que os espaços públicos melhorem até porque todos nós vamos envelhecer e as nossas calçadas ainda não estão preparadas pros andadores e pros bastões do futuro você gostou do Anhangabaú como ficou? olha o projeto tem mil problemas mas pior que o projeto é a falta da lição de casa o problema do Anhangabaú nunca foi o piso nunca foi a praça que tá lá eu tô fazendo sinal de aspas porque não tá apenas ouvindo até porque ainda não virou uma praça é o entorno ou seja todos os prédios que olham pro Anhangabaú não tem um restaurante ou um bar ou um café os mezaninos são todos vazios a praça das artes é um túmulo o palácio dos correios que era praça um centro cultural é outro túmulo então você pode fazer uma praça com pedrinhas de brilhante mas tudo ao redor é fechado ou morto você criou uma grande pista de skate mas já era uma grande pista de skate antes da reforma de 120 milhões de reais então eu espero que com 120 milhões de reais esperaria que algo melhor fosse feito perfeito último tema que eu quero tratar aqui antes da gente passar pras perguntas do público eu queria falar sobre urbanização e sobre o processo que aconteceu no começo do século XX transição do final dos XIX pro XX no Rio de Janeiro o prefeito Pereira Passos foi responsável por isso pelo processo de urbanização a cidade tinha no centro da cidade morando muita gente pobre e que estava muito revoltada com a situação do país e sua qualidade de vida que inclusive eu até te mostrei o livro aqui A Revolta da Vacina que é uma pergunta inspirada nesse livro que foi um dos últimos motins que aconteceram no Rio de Janeiro justamente porque depois se inspiraram em Paris reformaram o centro e tiraram toda aquela população do centro para a periferia justamente para criar um Rio de Janeiro mais higiênico entre aspas também para quem está ouvindo eu queria saber se esse processo foi responsável pela criação das favelas no Rio de Janeiro e se São Paulo também se inspirou um pouco nisso eu fiquei pensando no Campos Elisio que é a Chance Elisê se teve essa relação qual que foi a diferença do processo de urbanização do Rio e de São Paulo olha eu acho que são bem diferentes porque a gente tem que lembrar que o Rio em 1900 tinha mais de um milhão de habitantes e aqui era uma cidade de pouco mais de 200 mil habitantes que 10 anos antes só tinha 60 mil então São Paulo era uma cidade pequena crescendo muito mas pequena e o Rio além de muito mais populoso era muito mais rico ou seja ali estava o governo ali estava a nobreza e um longo etc eu acho que as nossas favelas tem muito mais a ver com a inação total da elite brasileira do exército brasileiro que fez o golpe né Marechal Deodoro e Floriano de não responderem ao fim da escravidão ou seja nos Estados Unidos com uma sociedade muito mais racista que a nossa e depois de uma guerra civil realmente muito violenta ou seja num país onde a segregação era institucionalizada eles criaram colégios e faculdades só para negros ou seja eles não queriam mistura provavelmente até pelo racismo eles achavam que os negros eram inferiores mas criaram meios de ascensão social para esses negros saídos da lavoura saídos das plantações do sul não à toa o Martin Luther King era filho e neto de pessoas com diploma superior ou seja em 1865 1870 já estava se desenhando um sistema universitário para os negros aqui isso começou há 10 anos então o nosso fracasso em dar educação para os ex-escravos é o que de fato cria as favelas porque eu não tenho a menor dúvida que a vida rural era uma tragédia para brancos e negros tanto que até os imigrantes europeus que puderam serão correndo da lavoura e viram para São Paulo italianos e libaneses que em tese vieram para São Paulo para serem camponeses fugiram correndo e o mesmo os ex-escravos por medo ou porque queriam mais oportunidades na cidade então as nossas cidades não se prepararam para os ex-escravos e a gente pode falar que tanto Rio quanto São Paulo aí sim é algo em comum e eu acho que em São Paulo até de forma mais pronunciada que o Rio é como uma longa história de é uma longa história da fuga das elites quando a multidão chega perto então Campos Elísios existiu por um tempo porque era perto da estação de trem Santos Jundiaí não e era perto das estações de trem ou seja da primeira na estação da luz então você queria estar perto da estação de trem a cidade cresce eles fogem dali vão para Higienópolis era o lugar dos barões de café era o lugar dos barões de café então ele as chaves e companhia morava em Campos Elísios mas depois vão para Higienópolis o nome de estudo depois vão para Avenida Paulista no topo do Espigão e aí vão fugindo ou seja a companhia City que ironicamente é endeusada até hoje ou seja você cria bairros onde quase não tem comércio onde todo mundo depende de carro de casas enormes com ruas curvas para dificultar o trânsito ou seja o trânsito que fique para os bairros menos abastados nós não queremos gente nem carro nem circulação nem comércio é Higienópolis as pessoas tratam a companhia City como algo espetacular para mim é algo digno de casa grande sem sala escravista mas as pessoas ainda tratam Jardim Europa Jardim América ou Alto de Pinheiros como algo espetacular quando deveria ser considerado uma vergonha se ter bairros centrais de São Paulo onde todo mundo tem três carros na garagem e aí eles falam que são o pulmão verde da cidade mas essa São Paulo de gente fugindo da plebe que depois originou Morumbi Alphaville condomínios fechados as mesmas pessoas que depois reclamam que tem muito trânsito ou que os rios foram canalizados mas tem que usar marginal todo dia essas pessoas até hoje querem fugir da cidade elas querem criar campos para sua empresa campos com U ou seja um lugar fechadão que tem um refeitório que você não tem que comer imagina num restaurante onde todo mundo come você não tem que andar numa calçada que oh meu Deus tem um morador de rua ou tem alguém diferente aliás eu lembro quando eu comparo a Paulista com a Faria Lima em alguns dos vídeos lá do canal sempre tem alguém que escreve ah mas na Paulista tem muito maluco eu me pergunto o que será maluco ou gente diferente é alguém com cabelo verde é alguém tatuado é negro é gay é travesti ou seja se realmente só que é uma população branca e rica igual a você nem na Dinamarca vai dar porque a Dinamarca precisa de imigrantes a Escandinávia precisa de imigrantes já que a gente entrou nesse Campos Elíseos nessa questão de onde está a população que a gente não quer ver eu queria falar um pouquinho rapidinho sobre Cracolândia e como que São Paulo está lidando com a Cracolândia se você concorda com as últimas políticas que tem sido feitas com o lugar e se existem exemplos em outros lugares do mundo que a gente poderia aprender de como lidar com essa cidade de pessoas viciadas dentro da cidade de São Paulo que é uma coisa muito louca assim pra mim olha a gente não lida não lida até porque a Cracolândia é invisível de fato ou seja não haver grandes empresas não haver políticos não haver um bairro rico do lado da Cracolândia faz com que todo mundo ignore é aquela notícia que uma vez por ano sai no no Jornal Nacional é como incêndio em favela é algo sazonal mas no dia a dia ninguém precisa encarar a Cracolândia aliás eu preciso destacar mais uma das nossas hipocrisias estridentes que as mesmas pessoas que falavam de Craco resiste a polícia não deve tocar na Cracolândia que absurdo correr atrás dos dependentes eu sei porque essas pessoas me mandam mensagens pra que eu fale na CBN criticando a PM quando a Cracolândia se espalhou e chegou em Santa Cecília o discurso mudou aí eu começo a receber mensagens das mesmas pessoas cadê a polícia queremos uma solução pra Cracolândia eu falo olha que interessante agora chegou na função do quintal né é mais ou menos como intelectual de Pinheiros que acha linda a pichação em prédios do Bexiga ou da Luz ou do Centro onde moram aposentadas sem antostão que jamais vão conseguir pintar a fachada e quando tentarem vender seu imóvel vão ter que vender por um terço do preço porque é um prédio todo pichado mas elas falam não isso é arte o picho é artístico é expressão só que no seu prédio em Pinheiros se tem uma pichação na porta da entrada ela é apagada no mesmo dia então faz parte da nossa hipocrisia de a gente só achar que é problema quando chega no nosso quintal então a Cracolândia só vai ser sanada ou encarada de frente quando ela chega perto dos jardins de Pinheiros Vila Madalena enquanto ela continua na Luz em Campos Elísios os moradores da Luz e dos Campos Elísios não tem poder de lobby para exigir uma resposta seja de saúde pública seja de segurança porque não existe uma Cracolândia desse tamanho sem narcotráfico e não existe um narcotráfico há 30 anos sem a colaboração a complicidade de forças policiais ou de autoridades públicas é impossível que ninguém saiba onde estão esses traficantes perfeito vou indo então para as perguntas do público chegando ao final do podcast perguntas um pouquinho mais rápidas e a primeira pergunta é de alguém que está aqui no estúdio com a gente minha amiga Carol Carolina Friedheim vem aqui pode vir é vem aqui oba pergunta de viva voz olha só precisa que você lê a pergunta dela por favor tem que falar aqui por favor e olhando para a câmera estão esperando muito de mim bom eu formulei essa pergunta enquanto a gente conversava achei muito legal o papo opa desculpa e queria falar de bicicleta acho que enfim a gente tem aí sobre gestão do Haddad a criação de uma ciclofaixa que cobre aí um espaço restrito da cidade de São Paulo que foi aí bem abraçada incorporada pela Faria Lima a gente pode estar falando da Faria Lima foi um papo recorrente e aí eu queria saber na sua perspectiva se tem a possibilidade de São Paulo realmente abraçar aí as ciclofaixas as ciclovias e se tornar um um meio de se de se locomover pela cidade assim como algo banal como algo do dia a dia para ir trabalhar se isso é possível se tem alguma perspectiva ou se realmente a nossa cidade é de fato muito grande e enfim queria saber sua opinião olha sim e não começando pelo lado positivo há uma grande parcela das viagens em São Paulo feitas de carro para cobrir distâncias muito pequenas assim é uma vergonha que CET de Trang e Companhia não tem estatísticas boas sobre isso aliás porque você só faz política pública boa tendo dados tendo números então usando um de Londres eu lembro que um quarto das viagens de carro em Londres eram para viagens com menos de um quilômetro e em São Paulo eu imagino que esse número seja até maior porque tem gente que pega carro para ir na padaria a três ou quatro quadras então essas viagens curtas já deveriam todas ser feitas ou a pé ou de bicicleta você tirar 20% dos carros de São Paulo o nosso ar já seria um pouquinho mais respirável para quem fala ah mas São Paulo tem muita pirambeira é muito irregular etc São Francisco é uma cidade com muito ciclista e tem pirambeiras piores que as nossas eu tive em Copenhague recentemente outras cidades europeias que também tem pirambeiras pessoas andam de bicicleta e temos bairros planos o problema é as ciclovias aqui em São Paulo ganham impulso ainda no governo do Kassab depois no do Haddad mas os dois governos juntos Kassab e Haddad fizeram mais de dois terços das ciclovias em bairros ricos onde as pessoas só andam de bicicleta no fim de semana o pobre paulistano que sempre usou bicicleta inclusive antes da modinha ainda está esperando uma grande cobertura cicloviária então na zona norte na zona leste por exemplo a cobertura cicloviária ainda é deficiente mesmo se vendo as pessoas indo trabalhar de bicicleta então isso tem que melhorar muito e há menos pirambeiras e menos terrenos irregulares agora tem uma outra questão 70% dos empregos de São Paulo estão na zona oeste e no centro expandido onde moram apenas 20% dos paulistanos ou seja é por isso que quando eu faço essas críticas a Jardim Europa ou Pacaembu e companhia é porque você vê a maluquice do desenho urbano de São Paulo então as nossas áreas mais densas da cidade Sapopém Baricanduva Paraisópolis Heliópolis Cidade Tiradentes Itaquera e companhia é muita gente morando uma do lado da outra onde não tem emprego onde os empregos estão basta olhar pelo Google Earth a Faria Lima ela de um lado tem um bairro só de casas do outro tem um bairro só de casas do lado do rio tem Cidade Jardim tem Butanta tem Morumbi do lado de cá do rio tem o Brooklyn tem a Chacara do Jockey tem o Alto da Bela Vista tem um monte de bairros com densidade baixíssima e isso é o não da minha resposta enquanto as pessoas tiverem que trabalhar a 10 12 20 quilômetros de casa bicicleta é um problema em dias de chuva dias de muito calor porque é fácil alguém que mora em Pinheiros e trabalha na Faria Lima Monapaulista falar vou de piscicleta para o trabalho se você tem Itaquera e trabalha na Birrine então a uma distância de 32 quilômetros você não vai de piscicleta então aí é um grande problema enquanto a gente continuar produzir habitação nos confins da cidade e os empregos estão numa única área porque eu diria que assim a visão desinformada de São Paulo é achar que a cidade toda é cheia a cidade toda é entupida de novo Google Earth você vai ver que o nosso centro tem baixa população a luz voltando a Cracolândia luz Campos Elísios Paris Brás Bom Retiro mais da metade da moca não mora ninguém Bela Vista tem um monte de imóveis de imóveis abandonados bexiga e etc então a gente tem aí um grande vazio central que começa a mudar autos da moca tatuapé mas já é longe tatuapé está a 7 quilômetros da Paulista então esse para mim é o maior desafio da bicicleta porque se não a bicicleta vai ser o lazer de domingo mas não vai ser a sua opção do dia a dia perfeito obrigada obrigada sua resposta é muito boa meu Deus ilonga vocês tem que meditar não vai ser sem edição para finalizar tem uma última perguntinha aqui da Tereza Dantas que ela pergunta a exemplo do Porto Digital do Centro Antigo de Recife que conta também com uma sala de cinema vinculada à Fundação Joaquim Nabuco e espaço para exposição em seu edifício em sua opinião qual local seria ideal para a implementação de uma área como esta aqui em São Paulo nossa grande pergunta Tereza porque eu estou produzindo um vídeo sobre isso e vou aproveitar para te fazer uma resposta barra desabafo é um vexame vexame que iniciativa privada e poder público em São Paulo só pensem como núcleos digitais como centros de inovação lugares isolados da cidade ou seja nós paramos nos anos 60 predene Jacobs é como se o Maluf ainda fosse o governador mental de São Paulo ou seja o BTG criou aquela escola em tele no IPT onde ninguém consegue chegar a pé ou de metrô ou de trem ninguém aliás dentro da USP e você só consegue entrar depois de passar por uma cancela estranho né e aí você vê governos do Dória Haddad de Tarcísio falando se a GESP vamos criar um grande centro ou seja a gente continua com Brasília na cabeça vamos abandonar o que está construído já que a gente não gosta e vamos construir algo do zero porque o do zero vai ser ótimo e está mais do que comprovado que o que a gente constrói do zero é muito pior do que já está construído e ambientalmente mais irresponsável você criar coisas do zero e que vai todo mundo precisar de pegar algum meio de transporte e gastar muito CO2 então que bom que a Tereza citou o exemplo de Recife porque lá também o polo digital do Recife foi criado na Universidade Federal e o Silvio Meira conta que ao conversar com o Cláudio com o urbanista colega dele da Federal de Pernambuco os dois chegaram a essa conclusão não, não pode estar dentro do campus isolado e longe da cidade se a gente quer criar um polo tecnológico com startups que atraiam clientes que atraiam visitantes que se misturem com a cidade temos que estar na cidade fora do campus e aí foi a ideia de ir para o Recife Antigo porque além de tudo o metro quadrado era barato no Recife Antigo então não surgiu ali no quintalzinho da Federal de Pernambuco aqui a gente tem a mentalidade ainda do quintalzinho porque é bom lembrar a cidade universitária foi criada nos anos 60 quando só os ricos tinham carro e ela foi pensada só para se chegar de carro elas como Brasília também foi planejada só para quem tinha carro em 57 quando quase ninguém no Brasil tinha carro então essa visão de quem está no Palácio de Cristal tão distante do mundo real tem que acabar então chutando porque eu diria que tem 30 opções mas tentando responder a Tereza Bom Retiro seria um lugar ótimo para ter um polo digital com o metrô na porta com uma culinária ótima e com pinacoteca e com sala São Paulo e já com tanto equipamento público vizinho o Bras é colado ao Parque Dom Pedro você tem ali Mercadão você tem ali Catavento você tem ali a Casa das Retortas a 25 de Março e metrô trem e furafila do lado metade da Rua Augusta está vazia eu fiz um vídeo sobre isso recentemente e a Augusta de novo ela está ao longo de estações de metrô da linha amarela e perto também da linha verde também poderia ter um polo tecnológico Largo do Paissandu que aliás é uma reunião de prédios vazios você tira a galeria do Roque quase todos os outros prédios ao redor estão vazios e você está ali a metros da estação de metrô República da estação de metrô em Angabaú da estação de metrô São Bento então o que não faltam são lugares já construídos com água eletricidade ponto de ônibus estação de metrô que é a parte mais cara de qualquer bairro para ter um lugar que tenha startups que tenha tecnologia e que principalmente faça com que os nossos empreendedores digitais não se isolem da cidade real eu acho que é educativo o Elon Musk não seria uma pessoa tão horrorosa se tivesse sido obrigado no dia a dia a viver em Nova York se o Elon Musk pegasse metrô todo dia ou se o Elon Musk não estivesse fechado num lugar isolado e esse é o meu medo parte da elite brasileira adora o isolamento e talvez seja por isso que as nossas cidades ainda devam tanto em comparação a cidades de países no mesmo estágio de desenvolvimento como Buenos Aires como Bogotá como a cidade do México perfeito última pergunta e essa é minha se você pudesse responder de maneira rápida que isso faz parte da orelha do seu livro o Isai Weinfeld eu não sei se fala o nome dele Isai Weinfeld ele fala que na orelha do livro ele fala que ao longo do texto você vai delineando o São Paulo que você gostaria de viver então assim só pra finalizar o podcast qual que é São Paulo que você gostaria de viver São Paulo que eu gostaria de viver eu sairia de casa em qualquer dia de semana e veria muita gente na rua de idades diferentes de rendas diferentes de comportamentos gêneros profissões diferentes de uma forma segura e democrática então praças que de fato fossem usadas de segunda a domingo e não praças que só tem gente no sábado ou no domingo uma cidade onde dois terços da população não passassem toda noite em frente à TV vendo novelas ruins e telejornais ruins e Big Brother por não ter opção ou por acharem a cidade insegura demais hostil demais e nessa cidade mais viva teria mais empregos e seria mais dinâmica eu acho que parte do que eu conto no meu livro é de uma cidade que crescia loucamente porque também era aberta ao mundo São Paulo hoje tem menos de 1% da população nascida no exterior vivemos em uma sociedade muito provinciana é uma sociedade monoglota quando tem alguém no supermercado falando outro idioma as pessoas param pra olhar chocadas você tá em Buenos Aires na cidade do México ou em Madrid ou em Paris ou em Pequim você vê estrangeiros por todos os lados não é o caso de São Paulo a gente não atrai indianos russos japoneses até as pessoas dos nossos países vizinhos preferem ir pra Miami pra Madrid pra Nova York do que vir morar em São Paulo então eu sinto falta desse dinamismo eu acho que essa minha cidade ideal seria uma São Paulo mais caminhável mais 24 horas ela é muito pouco 24 horas mais justa então com mais empregos e mais opções mas também mais internacional perfeito Raul que entrevista muito obrigado por ter vindo por ter dado esse show aqui foi ótimo acho que palmas obrigado foi ótimo sigam o Raul no Instagram que é arroba Raul Juste J-U-S-T Lóres L-O-R-E-S YouTube YouTube é São Paulo nas Alturas por Raul Juste Lóres é mais facinho e o livro São Paulo nas Alturas que vai sair nova edição neste primeiro semestre eu acho que até junho sai uma nova edição espero a colaboração de vocês perfeito e me sigam também Marcelo Beck arroba backstage arroba Marcelo Beck e no YouTube arroba backstage Spotify é o backstage podcast quem está vindo aí do Raul me conheçam tem outros podcasts sobre outros assuntos se vocês gostarem fiquem por aqui like inscrição muito obrigado beijo gente